Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Eu estava também com saudade de falar essa frase, cara. Bom, é o seguinte, eu acho que a maioria de vocês sabem o que aconteceu comigo nesse último mês. Eu postei lá na aba social, aba, sei lá, aba aqui do YouTube, postei dois avisos do que tinha acontecido comigo. Eu postei também no Twitter que estava mandando atualização. Pra quem não sabe, eu peguei aí esse vírus que tá por aí, vocês já sabem qual é, né, essa doença que eu não posso falar o nome aqui no YouTube. Mas eu peguei aquela que terminou com o numeral, vocês sabem qual é, né? Então não só eu peguei, como outros membros da minha família pegaram. E por isso eu fiquei longe do YouTube, certo? E não é outro motivo, o canal não acabou. Vamos voltar com o canal a partir de hoje. Hoje ainda teremos um vídeo de Michael Hill mais tarde. À tarde ou à noite eu vou postar o próximo vídeo aí do menino Chadwick Smoke, né, do 2K21. O quinto vídeo da série Legendado. Mas eu fiquei afastado justamente por causa dessa doença. Eu fiquei aí desde o dia 16 do mês passado, né, eu peguei, eu fiquei um tempão em casa delirando e com febre e com todos os outros sintomas que vocês já conhecem. Eu acabei fazendo o teste e deu positivo e me mandaram para o Hospital Ronaldo Gonzaga. Não sei se vocês conhecem, quem mora no Rio deve conhecer. É o Hospital Especialista aqui no Rio de Janeiro, em Acari. E eu fiquei nesse hospital durante seis dias respirando por aparelhos na portinha, mano, pronto para ir de base, tá ligado? E eu estava com pouco oxigênio no sangue e um monte de sintomas que vocês já devem saber aí também. E durante esse período eu acabei perdendo um familiar muito próximo meu pela mesma doença. E foi uma coisa que me baqueou demais no hospital. E eu tive que ser completamente atento, né, mudar a chavinha, né, botar o gelo no sangue para conseguir me recuperar, para não ir de base enquanto eu estava respirando por aparelhos. Eu fiquei assim uns seis dias e me recuperei, larguei os aparelhos, não estava andando, estava preso na maca, tomando banho na maca, fazendo tudo. E não estava andando direito, nem me mexendo. E aí eu consegui me recuperar depois de cinco dias e comecei a ter minha recuperação muito rápida. Eu fiquei internado por 12 ou 13 dias, até que eu tive alta e fiquei em casa por mais 10, 12 dias tomando remédios e agora eu estou de volta à minha casa. E é por isso que eu fiquei 30 dias fora do YouTube, certo? Não foi porque eu estava com preguiça, não foi porque o Lakers foi campeão e eu não quis aparecer, fiquei chateado, não foi por causa de nada disso. Além disso, né, eu perdi todos os playoffs, eu perdi o Celtics, eu perdi o Celtics aí na semifinal, eu acho que foi o último jogo que eu vi do Celtics, eu não vi mais nenhum jogo da NBA. Perdi todos os jogos, perdi as finais, perdi trabalho, perdi contato, perdi novos inscritos, perdi um monte de coisa. Além de perder tempo aqui de postar também o NBA 2K21, agora todo mundo aí já tem 30 vídeos da série em cada canal aí gringo. E eu sei que eu estou bastante atrasado. Mas eu quero agradecer primeiro todo mundo que mandou mensagens demais para eu me recuperar, responderam nas postagens que eu botei aqui no YouTube, mandaram no Twitter, mandaram na TM, mandaram em todos os lugares que puderam. Eu agradeço muito o carinho de vocês, falando que vai esperar... Não, Jota, vou esperar você postar o Mike Carrinho para assistir o seu legendário, eu gosto do teu vídeo. Mano, muito obrigado, me deixa bastante feliz esse tipo de comentário, porque eu só pensava em voltar e continuar a fazer o que eu faço de melhor, que é a comunicação da NBA com vocês, fazer mais pessoas gostarem da liga, mais pessoas conhecerem, gostarem da NBA, do jogo, dos esportes americanos, que são muito bons. Bom, agora que voltamos aos trabalhos, vamos voltar também com a live stream, segundo link na descrição, lá no site que vocês já conhecem, lá na TV, sabe? Tem site lá na TV? Então, lá que a gente vai fazer a live stream do NBA 2K21 e outros jogos também. Vou voltar com as séries do John Malone, do Menino CS, do Shadow of the Smoke, também do Kobe Jr. Vou voltar, vou fazer a série do Madden, que eu quero jogar um jogo diferente aqui no canal, que é o Madden Legendado, né? Vou fazer também um long shot completo, vou fazer séries de tutorial no NBA 2K21, deixem nos comentários o que vocês querem ver. Vou fazer uma série de builds também, builds do Stephen Curry, do LeBron, do Giannis, do Kevin Durant, do Kobe, do Derek Rose, enfim, vou fazer um vídeo de cada build e outras coisas a mais que eu devo fazer no NBA 2K21 para a gente criar aqui algum conteúdo, certo? Eu sei que eu estou atrasado, mas não foi de propósito, foi justamente porque eu fiquei impossibilitado. Mas eu já agradeço todos os comentários que vocês vão fazer, dando condolências aí sobre o que aconteceu com a minha família, forças que vocês me deram, mas eu estou de volta e o trabalho continua. Muito obrigado a quem confiou no processo e hoje ainda tem vídeo no canal de MyCarrieLegendado e a gente só vai lançar aí vídeos um atrás do outro, que já estão gravados, eu vou só legendar aqui e com o tempo eu vou soltando, certo rapaziada? Voltamos então, voltamos com tudo, muito obrigado a quem confiou, a quem acreditou, valeu, fui.